Começa agora o programa Flávio Dino 400, Coragem e Trabalho, agora no Senado. Independente de pele, endereço, sobrancelha, barriga, anos de vida, de pra quem você reza. Independente de qual time você torce, qual o boi que faz seu coração bater mais forte, se você prefere dias azuis ou amarelos. Fato é que a gente veio do mesmo barro. Saímos todos de dentro de mulheres. Somos todas as cores sem fim, das contas das índias, dos caboclos. Somos a história que nos une numa pátria. Patriota é quem defende o povo. Patriota é quem é contra a fome. Patriota é quem é a favor da democracia. Patriota é quem respeita o poder judiciário. Patriota é quem quer que o povo tenha emprego, tenha trabalho, tenha renda. Aqui é a turma do patriotismo. Aqui é a turma do Brasil. Mas a verdadeira independência acontecerá dia 2 de outubro, quando o povo for a urna e transformar esse país soberano independente. O meu compromisso primeiro, seja como professor, juiz, deputado federal, governador ou senador, sempre será o de representar bem o Maranhão. Ser um defensor do nosso povo, da nossa cultura. Por isso, eu sempre trabalhei muito para mostrar que esse é um lugar bom para investir, produzir, visitar e, acima de tudo, viver. Seu Lula vai ganhar e seu Brasil vem. Então, Deus no meu coração. Chegou a hora de enfrentar mais um grande desafio. Fazer o nosso país, que vem sofrendo tanto com o desemprego e o aumento da fome, voltar a sorrir. O Brasil tem pressa de mudança. Chegou a hora de juntar a força de quem construiu a maior rede de restaurantes populares do país. Com a força de quem tirou o Brasil do mapa da fome. Chegou a hora de juntar a força de quem fez uma revolução na educação do Maranhão. Com a força de quem criou o maior programa social da história do Brasil. Chegou a hora de juntar essas forças com a força do povo. É no Senado que Lula vai ter seu maior aliado. Melhor do que ele, não tem. Ele pode candidatar a vereador, senador, qualquer coisa, eu voto nele. Eu sou do grupo do Frasmo de Lula.